Boa noite, Rio Grande do Sul, são 8 horas e 16 minutos, estamos ao vivo no Estúdio 3 da RDC-TV, canais 24 e 524 da NET, o Rio Grande se conecta aqui. Nossos conteúdos estão em todas as plataformas digitais. Você assiste a RDC-TV no YouTube, no Facebook, no Instagram e participa pelo WhatsApp 519-9815-9990. Nosso convidado de hoje é um leonino, alegretense, meu conterrâneo, cantor, compositor, instrumentista, folclorista, colorado, apresentador de rádio e televisão. Uma coleção de prêmios açorianos. Ele é primogênito da linhagem Bagri Fagundes e Dona Marlene. Euclides Fagundes Neto, o Neto Fagundes, finalmente. Que sensuação, rapaz. Opa! Estar contigo é sempre um prazer muito grande, Jorge. Tu sabe que, além de conterrâneos, a nossa família admira muito o teu trabalho há muito tempo, seja no rádio, nos palcos, na televisão. E estar aqui hoje é motivo de muita alegria para mim. A gente já tinha conversado há bastante tempo de estar aqui. E eu te digo que é um momento muito especial para mim poder estar junto, num espaço tão fundamental que vem crescendo para a desigualdade. Mas a alegria é nossa, é minha, dos telespectadores. É do Rio Grande do Sul, é de Alegrete que está nos assistindo, vivendo... Momentos difíceis. ...este momento tão difícil. Eu falei com o Alegrete hoje e brilhou um sol, né? E parece que o Ibirapuitã começa a dar sinais de baixar, enfim. É, eu acho que a gente também... Mas a comunidade participando muito, solidariamente. Ajudando, ajudando. Isso é maravilhoso. E eu acho que nesses momentos, assim, a chuva para, mas a necessidade não, né? Sim. Ou seja, precisa de material de construção, precisa de material de higiene, precisa de água potável, precisa de um monte de coisa. E a estrutura tem que continuar sendo motivada pela comunidade. A região toda está com dificuldades. A gente sabe São Gabriel, Rosário, Uruguaiana também. Então, eu acho que é o momento da gente demonstrar aquilo que a gente sabe que a gente é. A gente é solidário, a gente pensa no próximo e acho que é o momento da gente aproveitar isso. Bom, eu preciso iniciar agradecendo a RBS TV pela liberação do Neto. O Neto, todos nós sabemos, é o âncora, o apresentador, há muitos anos, do Galpão Crioulo. E na figura da Alice Urbi, muito obrigado, Alice, pelo carinho, né? Em ter liberado o Neto desta agenda também complicada e boa, né? E farta que o verão proporciona ao Rio Grande do Sul com os Fagundes, com o Neto. A gente vai falar em seguida sobre o verão com os Fagundes no litoral. Neto, alegrete, um pit stop desse trem que lhe trouxe da fronteira em Santa Maria e depois Porto Alegre. Esse foi um roteiro intuitivo ou realmente todos os rios deságuam aqui no Guaíba? Olha, o motivo especial foi o estudo, né? Fazer faculdade, que era uma exigência do pai e da mãe, né? Pode, quer ser artista, tudo bem. Agora, vai ter que estar estudando, tem que terminar o colégio aqui no Alegrete ainda, lá no Instituto de Educação Oswaldo Aranha, terminar e dali partir para uma tentativa de vestibular, né? Uma das possibilidades que a gente tinha, e eu tinha vários amigos que faziam isso, era fazer vestibular em Santa Maria, talvez pela proximidade, dava para pegar o trem ali, ainda pegávamos o trem húngaro, né? Saía de Uruguaiana para Porto Alegre, fazia aquela parada em Santa Maria, eu saí de trem e fui para Santa Maria morar na casa de dois grandes amigos lá, principalmente na casa do Dr. João Nascimento, que foi um cara que abriu a casa dele para me receber, eu tinha um cursinho pré-vestibular para fazer lá e prestar o vestibular em Santa Maria. O João Nascimento, irmão do Oswaldo Nascimento? Irmão do Oswaldo Nascimento. Foi prefeito lá, né? Foi prefeito lá, e o João Nascimento foi vereador de Santa Maria também, e um cara muito amigo da minha mãe, ele, a sua esposa, a sua família toda, e ele ofereceu a casa dele para me receber lá. Então, dali, eu já comecei, chegando em Santa Maria, a achar um espaço para música, porque tinha a tertúlia de Santa Maria, já eu tinha o canto alegretense, já tinha cantado o canto alegretense por lá, e tinha um certo espaço, o movimento começa a crescer nessa época, mas veio a possibilidade de ir para Porto Alegre. Por quê? Porque Porto Alegre também estava começando a inaugurar a pulperia, já começando a ter essa mistura dos universitários com a música regional aqui em Porto Alegre, e eu já tinha uns amigos, tipo o Renato Borghetti, que já estavam fazendo música ali, o pessoal de... o Elton Saldanha estava saindo do interior também, a gente já era meio amigo já na época. Então, me motivou também a pensar em Porto Alegre. E eu peguei um trem e disse para minha mãe, mãe, eu estou indo para Porto Alegre tentar as mesmas coisas que eu tenho em Santa Maria, o cursinho pré-vestibular, poder ter um lugar para morar, achar um lugar para morar, e trabalhar com música em alguns espaços que tem em Porto Alegre. E foi o que eu fiz, eu vim para Porto Alegre meio assim, o tio Nico já estava morando aqui, o tio Darcy também, mas o pai não morava aqui nem os meus irmãos, né? O Borghetti não morava aqui ainda no início. Eu vim primeiro para Porto Alegre. Então, eu queria, é óbvio, né, que o que está acontecendo hoje é uma grande alegria para mim, porque foi sonho de chegar em Porto Alegre, descer na estação ferroviária e pensei, pô, mas eu preciso da minha família aqui, cara. Porque senão, cada vez vai ter mais dificuldade, e tu sabes muito bem como isso aconteceu, que é muito parecido contigo também. Da gente começar a diminuir cada vez mais a ida para encontrar o pai e a mãe na sua casa, na sua cidade. E eu disse, não dá, isso eu não vou conseguir. Porque eu sempre quis estar fazendo música com os meus irmãos e com a minha família, né, com o meu pai, com a minha mãe e minha irmã. E aí hoje, construindo essa família linda, talentosa, você fala no Bagre, o Bagre completa em 3 de outubro, 80 anos. 80 anos. O Bagre é literalmente uma academia de vida para você, né? Cara, ele é um... Vem lá da rua Santos Dumont, do bairro Canjiqueira, em Alegrete, para a Rua da Praia, em Porto Alegre. Que legado deixa para você, né? Eu acho que a proximidade com os filhos, cara. Eu acho que talvez possa estar aí a grande mensagem que o pai colocou, assim. Porque ele enfrentou um pouco, Jorge. Não era fácil dizer assim, ó, o meu filho vai ser artista. Sempre tinha aquela frase, tá, mas ele vai trabalhar com o quê, né? E ele dizia, os meus filhos vão trabalhar com arte. Com música, com poesia, com alguma coisa, que eu enxergo neles. Agora, você também abandona o direito, porque abandonou o direito e envereda na arte. Houve um apelo genético também. Também. É, porque eu acho que tem esses dois... Esse DNA está dentro, assim, da minha família, né? A política, trabalhar com advocacia. O meu avô recebeu a comenda Oswaldo Vergara por ser pai do maior número de filhos advogados do Rio Grande do Sul. Então, ou seja, existia e existe, né? Meu pai é advogado, tio Nico, minhas tias, um monte de gente. Tem isso e já uma nova geração chegando também com a advocacia, né? São artistas, são folcloristas, são poetas, são músicos, são políticos. Darcy, Aldo, João, Bagri, Nico... Tio Júlio César também. Júlio César também, na política. E a política na vida do Neto? Cara, eu acho que eu faço política já. Eu acho que eu faço uma política cultural, uma política de ajudar. Eu tenho um espaço dentro da minha agenda para algumas coisas importantes, por exemplo, como parceiros voluntários, que é uma coisa que eu faço bastante, a pai, eu ajudo. Eu acho que eu não posso ajudar tanto quanto eu gostaria. Mas, pontualmente, eu faço alguns trabalhos que mexem com o meu coração, assim. Que é poder usar essa popularidade, assim, de estar na televisão, de estar nos palcos, de estar cantando, para esse lado de também cobrar um pouquinho das autoridades esse carinho com algumas áreas que eu acho fundamentais, como a saúde, né, como o envolvimento de uma forma geral, assim. Eu sinto que a gente precisa, nós precisamos estarmos atentos ao que está acontecendo na nossa sociedade e a gente também prestar uma parte, ao invés de ficar esperando que as autoridades façam isso ou aquilo. Vamos fazer a nossa parte também. Essa é uma maneira que eu levo a minha carreira de artista oportunizando. Então, eu acho que isso também tem um pouco de política, Jorge. Bom, o Galpão é um palco sagrado, né, da televisão e da rotina do público telespectador do Rio Grande do Sul e também, durante muito tempo, de Santa Catarina. Mas a família é algo especial na vida de todos vocês, né? A gente percebe que, vira e mexe, a família está em primeiríssimo lugar para todos vocês. É, ela é a nossa meta. Ela é especial, né? Ela é especial. Acima de qualquer coisa está a família. É com a família que a gente conversa, é ali que a gente tira dúvidas, né? Então, eu acho que isso é a grande riqueza que a gente carrega, é poder dizer que a gente está ali ao lado do cara que nos ensinou, que nos deu as suas canções, poder estar cantando Origens, por exemplo, que é a abertura do Galpão Crioulo e Canto Alegretense, e olhar para o lado e ter o cara que criou essas duas músicas, além de ele estar com seus três filhos ali, às vezes, com a Luciana também cantando e tal. Eu vejo assim, no sorriso e no olhar da mãe, quando a gente se apresenta, que a gente chegou no ponto principal da gente poder fazer música, cultura do Rio Grande do Sul, ligados a esse cordão umbilical do Alegrete, pela música, pelo Canto Alegretense, que eternamente a gente vai estar junto com o Alegrete, mesmo estando distante geograficamente, a gente não está distante emocionalmente. Eu acho isso importante. A produção resgatou algumas fotos, aí a gente vai olhar. Bom, aí você com o Renato Borghetti, figura maravilhosa, né? Momento especial ali que... A gente fala de família e aprendi muito também nessa família, né? Família Borghetti com o doutor Rodi, pai do Renato, né? O Borghettão, que a gente chama carinhosamente. Esteve aqui conosco, já em Outras Palavras do Renato. Vamos em frete. Aí está ela, né? Essa é a Dona Marlene Vila Verde. Essa é a razão de tudo. Essa aí é a mulher que traz toda a religiosidade, todo o carisma, toda a história da nossa família passa pela indicação da Dona Marlene. Ela está direto com vocês, né? Direto, está conosco direto. Agora a gente está pertinho dela, tocando. Ela disse, melhor show que eu poderia ter no Verão. Aí o Colorado. Olha aí, rapaz. Olha aí, essa foto. É uma foto que é marcante, porque tem uma conquista importante no time de futebol. É uma paixão também, né? O futebol... Toda a família é colorada? O tio Nico era gremista. Ah, é verdade. O tio Júlio era gremista, é gremista também. Não, tem bastante gremista na família também. É que a família é o núcleo do pai ali. Aí existe um oratório especial para ele, Neto. Ah, isso aí... Isso é Antônio Augusto Fagundes, né, cara? Isso aí é o cara que eu aprendi muito e me ensinou a ser profissional, porque ele é um exemplo de profissionalismo, além do talento inacreditável. Eu cito algumas coisas, sempre do tio Nico, que pouca gente sabe. A gente fala no Brick da Redenção hoje, né? Um cartão postal da cidade. Ele foi um dos primeiros expositores do Brick da Redenção. No gauchismo, não se falava tanto da mulher gaúcha. E o tio Nico escrevia, né? Bom dia, gaúchos e gaúchas de todas as querências. O canto dele era gaúchesco e brasileiro. Olha a minha duplinha ali, né? Olha ali. Marina e Matheus, isso aí são as canções mais bonitas que eu gosto. Ah, um beijo para a Cristina que liberou o Neto também. Cristina que me liberou, está nos vendo agora aí, está me aguardando lá. Daqui a pouco a gente está em casa. Isso aí. Aí? Olha ali. Gabriel, pensador. Gabriel é um cara que... Essa amizade começou no planeta Atlântida ou antes? Um pouco antes, porque ele tem uma relação muito forte com o Rio Grande do Sul, inclusive com o Alegrete. O avô dele era do Alegrete. E ali a gente se encontra, começa a conversar. E o planeta sempre é uma oportunidade de a gente se encontrar. Eu admiro muito ele, cara. Ele é um cara assim que tem uma criação, uma facilidade de improviso, né? E um carisma inacreditável. Quando eu usava o cabelo solto e usava a barba um pouco mais preta, as pessoas achavam que a gente era parente. Enquanto, não é aquele cara que faz o rap aí, não sou. Mas é um grande irmão aí de estrada também. É verdade. Tem alguma coisa assim. Bom, aí... Aí está o time todo, né? Aí está a facundada. O time aí com... Bagre, com o Tio Nico, com o Paulinho, com o Ernesto. Uma foto também que a gente precisa dizer que é de uma grande fotógrafa, que é a Dulce. Essa foto é da Dulce. Espetacular, né? E esse projeto no litoral aí está fazendo o maior sucesso, né? Eu preciso ir lá assistir você, né? Por favor, é o nosso convidado. Capão da Canoa. Capão da Canoa, no centrão de Capão da Canoa, tem uma tenda maravilhosa do Sesc para abrigar todo mundo ali, com atividade para crianças, para terceira idade, durante todo o dia. E das seis às sete, sábado e domingo, das dezoito às dezenove, mas que a gente chama de seis às sete da tarde, né? Seis às sete, a gente está ali com a família toda para receber o pessoal. Maravilhoso. Agradecer a agência aí também, que ajuda junto com os Fagundes a coordenar tudo isso, porque não é pouca coisa, né? Tem uma coordenação toda de entrega desse produto. Mas o mais legal assim tem sido a experiência, Jorge, de encontrar... Esse é o segundo ano, né? Esse é o segundo ano. O ano passado foi em Atlântida, esse ano veio para Capão da Canoa. E realmente, assim, é oportunidade da gente encontrar esse público do interior que assiste o Galpão Crioulo, que escuta o Pretinho Básico, e está ali chegando para nos ver de coração e braços abertos, para bater uma foto, registrar. E tem sido, assim, emocionante, recebendo gente, inclusive, de fora do Estado, fora do país, e tem sido um evento sensacional, assim. Nós estamos recebendo, esta noite, aqui no Outras Palavras, no estúdio da RDC-TV, Neto Fagundes. Depois do intervalo, a gente volta. Tem muito mais ainda. Tem Nego Véio, as histórias do Pretinho Básico, o Planeta Atlântida, a carreira deste grande artista gaúcho e brasileiro. Já voltamos. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do Outras Palavras, aqui na RDC-TV, canais 24 e 524 da NET, para todo o Estado do Rio Grande do Sul, e nas plataformas digitais. Recebendo hoje, o grande artista, alegretense, músico, cantor, compositor, intérprete e apresentador de rádio e televisão, Neto Fagundes. Neto, todo o folclorista fala diretamente com a história. Agora, o que a história não conta e que o gaúcho precisa saber? Olha, eu acho que a gente tem muita coisa que precisa ser melhor informada, porque a gente precisaria disso na base, na escola. Eu acredito que o regionalismo, a sua forma, a sua maneira de agir, de onde ele vem e para onde ele quer chegar, em tempos modernos, a gente precisa também levar essa informação para dentro das escolas. As pessoas muitas vezes moram aqui, conhecem as coisas, ah, eu também sei disso, sei daquilo, mas ele não tem uma informação histórica que possa dar essa base para ele. A gente lida muito com a música e aproveita muito da questão dos escritores e dos poetas para aprender isso e ensinar isso através das músicas. Mas, quem sabe, isso não tinha que estar um pouquinho mais didaticamente dentro da escola para maiores informações, para que as pessoas realmente possam discutir alguns defeitos, algumas qualidades, mas eu acho que tem que ter isso para que a pessoa possa discutir mais aprofundadamente. Vamos falar um pouquinho agora da sua carreira, da sua trajetória e das suas movimentações artísticas. Além da televisão, o rádio também, hoje, faz parte da sua atividade. Tem aquela participação brilhante no Pretinho Básico, as histórias do nego véio, os telespectadores nos matam se a gente não pede uma palinha ou algo que possa ser resgatado lá do Pretinho Básico. Vamos lá. Olha, eu acho que o rádio, ele me conquistou. Eu sempre fui muito admirador no rádio, né? Sempre te escutei muito no rádio, né? Eu acho que esse perfil da voz bonita do FM, assim... Foi uma outra época, né? Que se valorizava muito isso, né? Mas isso é uma responsabilidade, né? Criasse uma legião de pessoas que vieram nesse estilo, nesse gênero. E o rádio, para mim, era para pessoas que nem tu. O cara com a maneira fácil de falar, com a voz bonita, que fosse entendida. O tempo foi passando... Era bom para ser imitado também? Também, né? Ficava ali, dava para fazer alguma coisa nesse sentido. Mas eu acho que o rádio mudou muito. E ele... Esse tipo de programa que eu acabei sendo chamado para fazer, com o Pretinho Básico, é um lugar que eu gosto de estar. Porque eu gosto de ouvir histórias, contar histórias. Só que a gente até hoje não parou para ver assim, vai ter uma fórmula para a gente fazer. Não, é uma junção de pessoas. E acho que aí o Fetter, o Alexandre Fetter, foi um cara muito feliz, porque ele escolheu as pessoas, né? Ele disse, ah, eu acho que se eu combinar o Neto com o Fulano, o Ciclano e tal, 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 ele foi o grande maestro, o grande treinador dessa parte. Eu acho que tem sido muito bacana. O Alexandre vem da história ainda do programa X, depois vai lá para o cafezinho na Pop Rock. E evolui para o Pretinho Básico, uma história de muito sucesso e muita audiência e tal. Muito legal. E o Nego Véio surge como? O Nego Véio surge porque todo mundo tinha que propor alguns personagens no início, né? Para a gente ganhar alguma... Ah, o fulano faz o quê? O que é que tu vai imitar alguma coisa? Tu vai contar a história e tal? E uma das primeiras coisas que eu apareci foi imitando o Castelhano e o Nego Véio. E aí, ou seja, vinham histórias assim que eu contava, algumas histórias do Talo Pereira, dos castelhanos que eu conhecia e tal, né? E aí eu contei, eu me lembro que eu contei a primeira história do castelhano que eu contei lá, foi a história de quando o filho do Teixeirinha, o neto do Teixeirinha, conheceu o Talo, né? E chegou e se apresentou para ele assim, disse, ah, eu sou o neto do Teixeirinha. Ele, mas que responsa, hein, cara? Lança, o cara é neto do Teixeirinha, cara. Pô, que idade tu tá? Eu acho que ele tava uns 14 anos na época. Cara, só não vai casar, cara. E o guri disse, não, mas por quê, cara? Cara, tu sabe isso que é o casamento? E aí o guri disse, não, não sei. O casamento é uma piscina de água gelada onde estão todos os teus amigos, cara. E aí tu passa na borda e eles começam a gritar, vem que tá quentinho! E aí começou aquela função de contar as piadas do Talo, entendeu? As coisas que o Talo acontecia. E aí, só que junto, tinha o Nego Véio. O Nego Véio era uma junção dos meus tios com esses personagens que a gente encontra na tradição e que sempre tem uma história pra contar. E mais alegretenses ou porto-alegrenses ou de todos os lugares? Tem de tudo, cara. De todas as querências. De todas as querências. Porque o rádio foi o formador do Nego Véio, né? Eu me lembro da minha avó acordar de manhã cedo, fazer um café pra nós dois, assim, porque eu ia sair cedo, e ela acordava cedo, fazia um mate e tal ali, e ligava na rádio pra escutar o locutor de rádio preferido dela. E aí não tinha ninguém. Quieto. Aí ela ligava o rádio e começava o programa assim. Tava começando agora o programa de rádio pra dar bom dia a todo mundo aqui no Rio Grande, mandar um abraço pros meus amigos lá do presídio. E aí eu digo, ó, o cara tá mandando um abraço pros amigos dele do presídio. Cala a boca! Os amigos dele que são do presídio. Isso lá no Alegrete. No Alegrete. Aí ele larga assim e dizia, hoje grande remate de gado geral na fazenda do Paipasso. Ovelhas com 246 dentes. Ah, que eram 2, 4 e 6. Aí ele deu um silêncio e volta. Ah, tá, tá, tá. Ovelhas com 2, 4 e 6 dentes. Você não era 246 dentes? Aí o Paipasso, 246 dentes. Que boca de ovelha vai caber. Que coisa maravilhosa isso. Então o Nego Velho tá aí. Uma vez fizeram, tinha um disco, acho que da Casa das Sete Mulheres, ou O Tempo e o Vento, não me lembro. Que não tinha nenhum artista gaúcho. Única versão perto de gauchismo que tinha foi quando a Gal Costa gravou Merceditas. Clássico do Chalamet argentino, né? E aí pediram pro Nego Velho tocar um... Toca uma das músicas aí, o pessoal tá aí. Toca uma das músicas do disco. Aí ele pegou, olhou, olhou, a única coisa que ele conhecia é o Merceditas. Bota a faixa número 6 aí, cara. O cara botou a faixa número 6, tocou, assim, quando terminou o Nego Velho, assim, escutamos aí, Merceditas, com o General Costa. Era Gal Costa, não era o General Costa. Então, ou seja, ali vem se formando essa figura e colhendo histórias. Aí as pessoas começam a contar histórias de tudo que é lado. Maravilhoso. Rádio Alegrete, Rádio Gazeta. Tudo, tudo tinha. Rádio Rural. Rádio Rural, é. Muitas histórias, cara. Tem muita coisa boa aí. Neto, aí tem Pretinho Básico, tem o Hino Rio Grandense, no Planeta Atlântida. Quando bate esse espírito roqueiro, você é um artista da tradição gaúcha, é um artista da música brasileira, e é um artista do pop rock também, porque já cruzou com muita gente do rock gaúcho. Quando bate esse espírito roqueiro, O Seu Galpão é a Sua Garagem? É, ele se torna assim. Eu sempre gostei de usar a minha música para unir tribos, assim, sabe? Gosto quando o cara me convida para cantar um samba, eu gosto quando o cara me convida para cantar um rock, mas eu sempre levo uma identidade da minha maneira, do meu regionalismo, assim. Já houve um Vaneirão sambado? Você já foi para a Avenida? Já, Rock Bagual? Sim, Rock Bagual. Já teve o Gaúcha da Fronteira, teve com o Rock Bagual. O Gaúcha da Fronteira foi para o Rock in Rio. Mas você já esteve no Carnaval também. O Carnaval foi homenageado pela Panela do Samba. Panela do Samba. E fui sempre muito fã do Neri Caveira, né? O Neri Caveira é um mestre de bateria da Imperadores, o Jiba Jiba também, o pessoal do samba, que brigou tanto pelo samba. Porto Alegre tem um samba espetacular. Tomara que as pessoas entendam, valorizem e invistam nesse Carnaval e no samba de Porto Alegre, porque ele é diferenciado. O Brasil todo respeita o nosso samba. O Brasil todo respeita. Nós temos Lupicínio Rodrigues, nós temos gente... Túlio Piva, maravilhoso. Cara, tanta gente que representa e representa muito bem esse samba, né? Que quando o Jamelão chegava aqui, ele dizia, essa é a minha base, né? Eu comecei a cantar porque o Lupicínio levou lá os seus sambas, entregou lá no Rio de Janeiro para eu cantar. Ou seja, essa é a relação que a gente tem com... Esses são os nossos verdadeiros valores. Eu gosto realmente de misturar essa minha música em outras vertentes, assim. Quando a gente fez, quando eu fiz com a gurizada ali do Estado das Coisas, o rock de galpão, era porque eles já faziam rock, era uma banda de rock que começou a visitar músicas gaúchas. Então, quando eu vou para essas praias mais diferenciadas, eu vou lá levar o meu regionalismo, o meu gauchismo, a minha corrente para juntar essas forças. Certo. Mas é com o seu regionalismo, com a sua corrente, que nós vamos agora ilustrar outras palavras. A gente vai rever um momento muito bonito, a sua interpretação de guri com a orquestra da Ubra e a regência do maestro Tiago Flores. Tiago Flores, vamos lá. Das roupas velhas do pai Queria que a mãe fizesse Uma mala de garupa Uma bombacha E medece Queria boira E alpargatas E um cachorro Com banheiro Pra me ajudar Portas vaca No meu pediço Sobrelo Com banheiro Ei, de ter uma tabuada E o meu livro Queres ler Vou aprender Fazer contas E algum bilhete Escrever Pra que a filha do seu vento Saiba Que ela O meu bem querer E se não for Por escrito Eu não me animo A dizer E se não for Por escrito Eu não me animo A dizer Quero Muito bem Estamos conversando E recebendo hoje Com muita alegria Aqui no Outras Palavras Neto Fagundes Nós vamos para o intervalo E voltamos para o terceiro E último bloco Na RDC-TV Canais 24 e 524 da NET Não saia daí Estamos de volta Para o terceiro E último bloco Do Outras Palavras Na RDC-TV Canais 24 e 524 da NET Hoje estamos recebendo Neto Fagundes Neto, você já A sua arte lhe permitiu Navegar pelos oceanos Pacífico Atlântico Para que marés Você pôde ser levado Assim Em função desta Desta arte grandiosa E tão criativa Envolvendo Fagundes A sua carreira E Tudo aquilo que você realiza Eu acho que a música Me deu muitos presentes Assim né Muitas coisas boas Eu tive a oportunidade De conhecer vários lugares Pela música mesmo né Poder estar na França Poder estar na Espanha Poder ir para a Itália Com a família Como a gente foi Fazer a caravana Tinha uma meceira Com o Elton Saldanha Também Com o Alejandro Brits E com o time de colegas Ou seja A música oportuniza isso Da gente estar nessas Diferentes paisagens Levando a nossa música O nosso estilo Algumas feiras internacionais Nos receberam também E a gente procura sempre Estar identificado Assim Eu acho que a nossa A nossa trilha sonora Ela se identifica muito Com as origens né Com as A batida de um tambor Um violão Uma cordiona Uma poesia ligada A essa latinidade Que a gente tem Aqui no Rio Grande do Sul Também Então acho que ela Abre umas frentes Importantes E me deram a oportunidade De estar em vários lugares Realmente Você está lembrando As suas origens E eu estou aqui Me reportando Algo que a produção Resgatou De que você começa A ter interesse A tomar contato Com música A partir do momento Que o Bagre O seu pai Executava as músicas Das fitas cassete No automóvel Enfim E a partir daí Através de quais canais A música tem ingressado Na sua vida E mais Com esta diversidade De canais Isto realmente Ampliou as possibilidades Ou a quantidade Compromete A qualidade Eu acho que A gente sempre Está em busca Da qualidade Porque a música Ela tem que ser fundamental Para ambientar O nosso sentimento Para um lado bom Seja para um romance Seja para uma viagem longa Seja para uma Uma concentração De algumas coisas Seja para a criação Dessas canções Tudo isso passa Pela emoção da gente Eu vejo que Que essas As frentes Que a gente tem hoje Ela facilita Muitas coisas Uma gravação Por exemplo Jorge Era uma coisa Que quando a gente Começou ali Nos festivais De música Do Rio Grande do Sul Uma gravação Era uma coisa Muito difícil De se fazer Hoje em dia Eu posso gravar Com um convidado De Nova York Que vai botar um piano Para mim Lá Vai me mandar No mesmo dia Ou vai mixar Em outro lugar Ou seja A tecnologia Ela teve um crescimento Durante esse tempo Incrível E a gente aproveitando Muito bem isso A gente ambienta Muita qualidade Na nossa música Na nossa arte Qualifica Sem dúvida Qualifica muito E os festivais Tem conseguido participar Eu faço muito tempo Que eu não vou Mas eu sou um apaixonado Para o festival Eu olho o festival Quando tem na TV A gurizada competindo Eu chego a ficar nervoso Olhando Porque eu me coloco No lugar daquela gurizada Quando tu estava Me perguntando Sobre a formação Com o pai ali O pai também me faz Um cara muito competitivo No início Porque ele me pega Como seu cantor Das suas músicas E vão para a Califórnia Por exemplo Eu chegava lá Naquela Califórnia de 81 Que foi a primeira Califórnia Que eu fui Eu olhava para o lado E via Marco Aurélio Vasconcelos Passarinho Leopoldo Racet Chegava ali E os caras Todos os carimbados Dessa música Estavam ali Entendeu? Ídolos Porque eu escutava Esses caras Nas mesmas fitas Que o pai me ensinava A cultura latino-americana Ele me mostrava As músicas Que ele achava bonita E lá Tem várias músicas Que tu estava cantando Várias músicas Que estava cantando Um outro intérprete Ou uma outra intérprete Na época E ele dizia Dá uma escutada Nisso aqui Então tem figuras Que eu acho Sensacional A parceria Luiz Coronel Marco Aurélio Vasconcelos Maravilhosa Para mim É um negócio Que está dentro Da minha essência Eu escutei muito Essas músicas O Mário Barbará Dornelis Eu sabia todas As músicas dele De tão admirador Que eu era Do Barbará De ele ser O cara que talvez Tenha sido Essa influência Que tu está dizendo De cantar E fazer música Com o rock O Marinho Já tinha feito É verdade De cantar Fazer um samba Ele já tinha feito Entendeu Ele escrevia Ele compõe as suas músicas E cantava O seu lugar Cantava lá Ponte do Ibiqui Cantava Amizade Com o Shot da Amizade Se envolvia com o Saracura Para ir para o festival Ou seja Ele para mim Pode ser assim O grande exemplo E eu falo isso Para a Jaque Que foi a sua companheira Até a sua despedida daqui Nós gravamos juntos O DVD dele Do Chico Saratti Num momento emocionante Então é isso Eu acho que a música Serve para isso Jorge Para ambientar Os nossos momentos E ligar com os nossos amigos Os nossos parceiros Neto Eu queria lhe agradecer Muitíssimo Pela presença Aqui no Outras Palavras Agradecer novamente A Alice Urbim Lá a RBS TV Que liberou a sua participação Na programação Da RDC TV Dizer que foi uma alegria Nós homenagearmos E abraçarmos Solidariamente Carinhosamente Alegrete É verdade É verdade Dedicando o programa de hoje A cidade de Alegrete Aos nossos queridos conterrâneos Que estão passando Por esta situação Tão triste E tão delicada Procurem ajudar Tem o SOS Alegrete Tem uma conta No Banrisul Que é para isso Procure Tem informações Em cada lugar Seja em Porto Alegre Seja em Santa Maria Mas principalmente Na Prefeitura Municipal De Alegrete Tem como contribuir Tem como colaborar E por favor A gente pede Que vocês Façam isso Pelo nosso Alegrete A gente está aqui Uma dupla de alegretenses Pedindo essa solidariedade Por todo o seu valor Por todo o seu valor Todo o seu talento Todo o aplauso Todo o abraço Todo o respeito Todo o carinho Enfim Toda a admiração Que o Rio Grande do Sul Tem por você Neto Fagundes Obrigado Jorge Um grande abraço Continue nos prestigiando No Galpão Crioulo No Pretinho Básico Onde andar aí A Fagundada E a gente está todo sábado e domingo Em Capão da Canoa Entrada Franca Vai lá prestigiar o Verão Gaúcho Com Os Fagundes E a gente encerra Com o hino Canto Alegretense Com Os Fagundes Com Os Fagundes Com Os Fagundes Não me perguntes onde fica o alegrete Segue o rumo do teu próprio coração Cruzarás pela estrada algum ginete E ouvirás toque de gaita e de violão Pra quem chega de rosário ao fim da tarde Ou quem vem de Uruguaiana de manhã Tem o sol como uma brasa que ainda arde Mergulhado no rim e vira ruitão Ouve o canto da Básico Música Pedra, morada, as quebradas do Inhambuí Estamos encerrando o Outras Palavras. Este programa reprisa amanhã aqui em faixa especial na RDC-TV, às 11h15 da manhã. Vem aí, Cadu Oliveira, com dois toques. Boa noite. Música Música